Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu sou a Dami e vou falar tudo sobre o LumiHair. Se você quer saber se o LumiHair funciona, quais são seus benefícios, e você comprando não vai perder seu dinheiro, se o LumiHair é bom e não vai prejudicar sua saúde com efeitos colaterais, e se o LumiHair vale a pena, qual é a sua composição, fique até o final deste vídeo rápido que vou responder todas essas questões para você. De início, vou te dar um alerta. O LumiHair original não vende em OLX e Mercado Livre. Ele vende somente no site oficial, e somente lá você tem garantia de 30 dias. Caso você não veja o resultado que deseja, eles devolvem seu dinheiro. Comprando em site paralelo, você corre o risco de comprar um produto falsificado e acabando prejudicando sua saúde. Para te ajudar, deixo na descrição do vídeo o link do site original do LumiHair. Clicando lá, você tem todas as informações e imagens de mulheres que usam ele. O LumiHair funciona? Sim, ele funciona. Olha as imagens de antes e depois de mulheres que usam o LumiHair. O que é o LumiHair? É a melhor e mais vendida vitamina capilar, que contém vitaminas essenciais para os cabelos, unhas e pele. Ele vai agir diretamente no crescimento do seu cabelo, seis vezes mais rápido, diminuindo a queda em até 95%, deixando seus fios mais macios, fortes e resistentes. Nutrine e evitando o ressecamento da pele, auxiliando no crescimento dos seus cílios e fortalecendo também as suas unhas. O LumiHair é bom? Sim, ele é 100% natural, zero açúcar e não engorda. É aprovado pela Anvisa e não tem efeito colateral. É recomendada por especialistas da saúde e estética, por isso não vai prejudicar sua saúde. Vale a pena tomar o LumiHair? Qual é a sua composição? Vale muito a pena fazer o tratamento com o LumiHair, porque consumindo uma cápsula por dia, pela manhã, ele vai fortalecer seu organismo, pois contém as vitaminas A, D, E, C, biotina, ácido pantotênico e niacina, que agindo de dentro para fora, vai regenerar as células do seu cabelo a partir do equilíbrio do seu organismo, trazendo mais benefícios em conjunto com pele e unhas. Eu amo meu cabelo e ele estava caindo muito e não crescia. Eu estava sem autoconfiança e autoestima. Quando eu ia desembarassar ele, ele ficava um monte de fio na escova. Quando eu ia lavar, ficava um monte de cabelo no ralo. Era horrível, até que minha amiga indicou o Lumi e já faz quatro meses que tomo. Já no primeiro mês acabou a queda do meu cabelo e o meu cabelo começou a crescer no segundo mês. Estou muito feliz e satisfeita com o produto. Espero ter te ajudado.